Então vamos lá. Bom, quem estava aqui do último encontro ali, só para eu saber, acho que é o pessoal aqui, né? Então vou dar só um pequeno recap aqui para deixar todo mundo na mesma página, a partir daí a gente segue. Eu já sei que a apresentação é grande, então eu vou tentar enxugar para não ficar. Bom, esse aqui sou eu, né? Como já falei para vocês, hoje eu estou aqui pelo Hackerspace, mas eu trabalhei muito tempo na comunidade Python do Rio, Python Sudeste, e hoje eu venho trabalhando com busca no Jus Brasil, né? Sou do time do buscador do Jus Brasil, e aí desde então venho trabalhando com busca e com Elasticsearch, e aí acabamos trazendo também a comunidade de Elasticsearch para cá, para Blumenau. Então assim, do que tem aqui, a gente vai começar a partir da busca clássica, tá? Que é a segunda parte da apresentação, e aí fica para um outro momento a gente fazer um recap ali, até no YouTube, né? Depois eu posso mandar o link para vocês, é porque a apresentação ficou bem grande, então a gente falou muito, só para deixar todo mundo na mesma página, na primeira apresentação, das coisas internas de Elasticsearch, como é que ele trabalha, como é que ele funciona, porque que ele é rápido, enfim, passamos por todas as estruturas dele de dados, e aí hoje eu vou começar a partir daqui para não me prolongar muito. Deixa eu pular aqui. Então tá, busca clássica. Quem aí já, acho que todo mundo fala de busca hoje, todo mundo já vem no Google ali na mente, né? Mas quem trabalhou já com busca, já trabalhou com Elasticsearch aí na vida já, em algum projeto qualquer, trabalhou já, então, já fazendo um buscador em si, como é que foi? Exatamente. É, eu não sei se vocês já utilizaram, tipo, algum buscador desse de log aí, grey log, alguns outros afins da vida, se vocês já usaram, vocês usaram Elasticsearch, buscador dos panos e nem sabia, né? Como o rapaz que apresentou também na... O William apresentou na... Eita, não é contra o passado azul, né? Também que é um sistema de segurança que foi construído em cima de Elasticsearch, enfim. Mas a gente vai falar propriamente dito de busca, né? Já vê Elasticsearch sendo usado de mil e mais maneiras, o que ele falou observabilidade, já vi a galera usando de banco. Mas vamos focar na busca clássica baseada no Google, né? Vamos dizer assim, né? Então o que que é essa busca clássica, né? Essa busca... Deixa eu pular esse tema aqui. Que é a... O que que é essa busca clássica, né? Aqui tá o algoritmo de similaridade dele, mas não era isso que eu queria explicar. A busca clássica é basicamente uma busca baseada em palavras-chave, né? Acho que todo mundo vai lá no Google, submete lá, onde fica, é... Quero comer um hambúrguer, qual é o restaurante mais próximo, né? E aí, tipo, cada palavrinha daquela o Google vai tentar dar match em algum documento relevante pra trazer pra você ali no resultado. Então, o que que a gente chama hoje de busca clássica? É basicamente uma busca que trabalha com palavras-chave. Claro. Cada buscador, a gente vai ver mais a fundo ali, tem uma estratégia diferente de como lidar com essas palavras-chave. Então você consegue aplicar sinônimos, você consegue aplicar regras pro ar ou singular, né? E outras infinidades de transformações daquelas palavras-chave pra uma expansão. A gente fala também muito assim, ah, busca clássica por palavra-chave, mas você também consegue expandir um pouquinho essas palavras pra outros termos e aumentar a revocação do seu buscador, né? A gente quer trazer os resultados precisos, que façam sentido pros usuários, mas a gente também quer ter uma gama maior de documentos ali. E aí, o que que acontece? Quando a gente fala de busca, de buscadores em si, da outra vez eu até expliquei, né? A gente sempre atrela também a relevância, né? Eu gosto de trazer que, tipo, a busca hoje clássica do Elasticsearch, ela utiliza esse algoritmo, que é o BM25, ele calcula uma similaridade baseada em frequência de termos, né? Então, quantas palavras existem num documento, quantas palavras existem dentro do vocabulário inteiro daquele índice do Elasticse, e a partir disso tem uma fórmula matemática que vai gerar um score pra você pra poder ordenar o documento que faça mais sentido pra aquela palavrinha que você tá buscando. Então, assim, basicamente, de forma bem resumida, pra gente poder entrar no capítulo da busca vetorial, que é uma coisa à parte. A busca clássica é uma busca que a gente diz hoje em dia que é baseada em palavras-chave. Vou mostrar um exemplozinho pra vocês. Deixa eu só subir meu... Outra coisa aí, esse material tá todo no GitHub, depois dessa apresentação eu compartilho também. E aí tá step by step pra todo mundo replicar em casa e brincar à vontade. Deixa eu entrar aqui. e vou subir aqui meu... Meu dockerzinho aqui, maroto. Oi? Não, não, só vou estartar. Vai ficar ruim de ver, né? Não, não vou escrever nada no console, não. Pode ficar tranquilo, senão eu não vou deixar vocês... com... Até dá pra aumentar a fonte, mas é só o tempo dele estartar aqui. Já subiu. É, esses exemplos práticos aqui, vou já abrir já o repositório, é esse repositório aqui. Eu trouxe aqui uns exemplos clássicos aqui, só pra gente poder brincar com a busca clássica, pra vocês entenderem. Então, não vou me aprofundar muito aqui, mas é só pra gente dar aquele recap, deixar todo mundo na mesma página. Então, esse GitHub aqui tá aberto, vocês podem entrar. Eu utilizei basicamente Docker, então, o que você sabe, você testou na tua máquina Docker, ele vai subir o container, aí você brinca com o elástico à vontade. Vamos ver se ele já subiu. E pra client dele, eu tô usando o Kibana. Então, só esperar um pouquinho que o Kibana roda uma série de processos aqui. Subiu. Fala. Não. Não. Na verdade, assim, eu só uso o Kibana porque aqui já tá tudo no dock, eu quero não precisar instalar nada, enfim, já sobe tudo, ele já tá com a configuração meio que implícita ali. Basicamente, tu configura só uma variável de ambiente pra Kibana, ali daqui, acabou, o elástico tá nesse host. Mas nada impede. Eu poderia até criar um código Python aqui, botar no prompt aqui do Python aqui, brincar à vontade aqui com o Elástico, utilizando o client do Elástico pra Python. Mas eu uso o Kibana como um client, porque ele, o Kibana não é só um client, ele é uma série de ferramentas aqui. Mas ele como client, ele tem uma ideazinha aqui bonitinha, tem o autocomplete, a gente consegue brincar, então, assim, eu acho que pra exemplos mais, ele é mais fácil de você... Deixa eu apagar aqui, que ele sempre pega um histórico, aqui minha telinha tá ruim de ler. Mas vamos lá. Então, aqui, eu só vou ter que... Deixa eu ver se eu tenho algum índice aqui já pra brincar, acho que eu já tenho aqui. Tem um de artigos aqui, beleza. Qual que eu vou fazer aqui? Então, se vocês forem ver, isso aqui tudo é API do Elástico, então a gente acaba fazendo... Se tem algum conteúdo aqui, temos conteúdo, beleza. Então, assim, basicamente busca utilizando a API do Elástico mais pura possível, eu vou seguir aqui os exemplos que vocês também podem seguir, né. É uma busca, basicamente, query match, né. Ele vai dar um match aqui em qualquer conteúdo que der... E aqui eu não tenho o campo todos, eu vou tentar buscar no conteúdo. Então, quando a gente diz de busca clássica, aqui eu não tenho resultado, deixa eu pegar uma outra palavrinha que existe. É esse tipo de busca aqui que a gente vê, né. Então, assim, claro, aqui eu tô usando a API direto do Elástico, mas quando você vai numa interface lá, você digita num caixinho de texto, e por detrás dos panos tem um back-end que vai rodar isso aqui. Que nada mais é do que essa busca aqui por palavra-chave. Então, ele traz um documento baseado, gera o score desse documento, como a gente falou, né. Tudo baseado na frequência de termo. E aqui tem uma série de exemplos da busca clássica, né. E uma coisa que é legal de mostrar é isso aqui. Por que que essa busca é baseada ali? Só rapidinho. Vamos ver isso aqui. É basicamente por conta disso daqui, né. Sempre que você pesquisa alguma coisa no teu buscador, o Elasticsearch vai fazer um processamento desse texto. No caso aqui tá um processamento dummy porque eu não configurei muita coisa. Mas é assim que ele transforma o que você imputa lá nessa caixinha de texto pra poder retornar os documentos. Então, a gente vai ver agora um paradigma um pouquinho diferente, né, que tá muito hypado agora aí, principalmente por causa da machine learning, enfim, LLMs da vida aí, esse generativo AI que tá o tempo todo aí batendo na nossa porta, né. E aí a gente vai entender um pouquinho como Elasticsearch trabalha com isso, né. Então, assim, busca vetorial. Alguém já ouviu falar dela? Já viu ali? Por debaixo dos panos? Já trabalhou? Nunca viu? Não sabe? Então, vamos começar a falar. Me desculpe aqui se eu cometei alguma gafa. Ainda bem que tem uns amigos aqui que sou cientista, me ajuda também aqui. Mas, eu tô estudando essa temática, mas, vamos lá. O que é uma busca vetorial, né? A busca vetorial é basicamente, a gente falou da busca de palavra-chave, imagina você pegar aquele texto que a gente teve de palavra-chave, aquela query que eu fiz ali, e transformar ela em alguma coisa, tá? No caso aqui, eu vou transformar ela num mapa, numa matriz de números inteiros, que eu boto na cabeça de vocês. tá? Então, assim, tudo o que existe aqui pode ser vetorizado, que é o que a gente chama, como imagem, documentos, áudios, vírus, enfim, vai transformar uma matriz e aí vai ser a representação daquele conteúdo ou daquela imagem, enfim, dentro do buscador. E aí a gente muda um pouco o paradigma, porque você para de ficar olhando por palavra-chave e você vai fazer um cálculo que ele chama de, digamos, uma similaridade baseada em cosseno das matrizes. Então, digamos que agora quando você for buscar alguma coisa, você já não vai mais buscar por palavra-chave puramente dita, né? Você vai fazer uma busca por palavra-chave que vai rodar um processo de embedding, que é o que a gente fala, que nada mais é do que transforma isso num vetor que é uma matriz gigantesca ou não, depende da dimensão que você queira usar, mas eu acho que permite você armazenar vetores bem densos. Acho que nesses exemplos acho que está até 1.024 posições ou 512, eu não sei qual o tamanho, mas aí já é coisa pra caramba. Enfim, e aí a partir disso ele plota esses vetores, faz o cálculo do cosseno e aí isso daí se transforma numa similaridade. Mas o que isso tem de diferente da busca por palavra-chave? Acho que a grande diferença é que a busca vetorial com esse modelo de similaridade, ela se aproxima muito de uma busca mais natural, em linguagem natural, como os usuários falam. Diferentemente de você lá no Google, lá, pô, busca por palavra-chave, digitei aqui, qual é o shopping de Blumenau? Se não tiver nenhum documento com essas duas palavrinhas e o Google não fizer nenhuma mágica por debaixo dos panos pra tentar expandir essa taquere, provavelmente ele não vai retornar nada. Por quê? Basicamente, não tem aquela palavra no documento, não tem o que retornar, não tem o que se fazer. E aí, quando a gente começa a trabalhar isso num outro processo de similaridade, que é esse baseado num cosseno, baseado no cálculo do cosseno dessas matrizes, você tem uma gama maior de variações. E aí você se aproxima muito da forma até como o usuário fala, porque ele fala assim, hoje o dia está bonito, está fazendo muito sol, vou à praia e queria comprar um guarda-chuva. Se você pesquisar isso daí baseado em palavra-chave, provavelmente você não vai conseguir encontrar o guarda-chuva que você queira comprar. Mas se você pesquisar isso de repente com uma outra técnica de similaridade, você vai chegar muito mais próximo de onde você quer chegar. Então, assim, não é substituir uma coisa pela outra, mas assim, dada uma estratégia de busca, você pode usar a busca clássica, que é baseada por palavra-chave, a busca vetorial, que é uma outra busca que se aproxima muito mais dessa linguagem natural, que é esse cálculo dela de similaridade. A gente vai ver um pouquinho mais na frente, ele acaba se aproximando. E dentro do Elasque, mais na frente a gente vai ver, hoje em dia, eles criaram uma feature que você consegue até unir os dois. A gente já viu, tem buscadores hoje que são só baseados em vetores, tem buscadores que são baseados em ambos, tem um que é só por palavra-chave, enfim, mas o Elasque eu já adoto de dois. E aqui está minimamente a arquitetura de como isso funciona. Então, a gente entra com o documento, tem um processo de Machine Learning que vai transformar aquele conteúdo naquela matriz que a gente falou, a partir dali, ele vai calcular aquela similaridade e vai trazer o resultado para as pessoas. E da mesma forma, quando você entra com o documento para dentro do Elasque, mas da mesma forma quando você busca, toda a sua query vai ter que passar para um processo de transformação para poder calcular essa similaridade baseada no cosseno. Então, assim, isso é legal de ver porque hoje a gente fala muito chat GPT, esses bing da vida, esses buscadores aí e tal, né? Você chega lá, digita um monte de coisa, escreve lá, claro, não é só isso, tá? Mas uma das técnicas que fazem ele trazer um conteúdo mais relevante para aquele teu textão lá que você faz é a parte de vetorização, né? Então, ele acaba junto com isso e mais uma série de outras coisitas a mais, né? Claro, mas isso uma coisa vai compondo a outra. E aí, passando mais um pouquinho sobre o conceito da vetorização, aí vocês vão ver quando vocês começarem a cair nesse mundo de vetores, a parte de embedding e tal, vai bater nessa palavra aí que é o saco de palavras, né? Basicamente, é um, imagina que é um, uma transformação daquele conteúdo para um, para uma identidade dele, né? Sem repetições. Então, aqui eu peguei até o exemplo da Wikipedia, né? Onde a gente tem um texto aqui e ele gera basicamente um dicionáriozinho, né? Dizendo, John apareceu uma vez, like duas, to uma, what uma, move is one, não sei o quê. Então, assim, tudo isso aqui faz parte também de um outro processo para a gente poder começar a representar cada palavrinha dessa dado um número específico para ela, tá? É uma outra forma que a gente também tem de fazer isso. Né? E aí, dentro do Elask, a gente vai ver executando, né? Da mesma forma como eu rodei ali a parte de similaridade, aquela API dele de Analyze, tem a API dele de Machine Learning para transformar um conteúdo, hoje eu vou no Meetup de Elask em Blumenau. Então, olha, quando a gente passa a representação desse texto, ele acaba se transformando numa representação numérica, numa matriz muito louca, que no final das contas ele roda o cosseno e vai trazer uma similaridade legal para o conteúdo que tem esse, que você está buscando, né? Então, vamos dizer assim, a busca vetorial é um outro paradigma para a gente poder também trazer os documentos mais relevantes dados a uma query do nosso usuário. E aí, aprofundando um pouquinho mais ali em como funciona essa arquitetura ali dos vetores dentro do Elask, né? A gente tem aqui o processo de onde estaria a tua aplicação, né? O web, teu front-end lá, né? O teu Google, o seu Google. Tem o processo de query e dentro do Elask a gente tem uma API que ele chama aqui, toda vez que você bater no Elask lá na documentação dele vê underline ML, é a API que ele disponibiliza para você interagir com modelos dentro do Elask. Então, a gente já viu que ah, eu posso rodar mas quando a gente entrar nessa parte de machine learning você vai ver que tem uma infinidade de formas de você executar, né? Inclusive, hoje o Hugging Face, né? Tipo, tu entra lá tu consegue executar até direto lá na telinha deles e interagir com alguns modelos. Mas o Elask trabalha dessa forma. Ele baixa uns modelos que sejam compatíveis com o PyTorch, né? E aí, amigos ali, se alguém tiver alguma pergunta me ajudem. Mas é basicamente um modelo, é um padrão de modelo, né? Que é gerado e ele armazena isso dentro do Elasky Sush. Aí ele armazena dentro do Elasky Sush e executa pra você como se fosse uma caixinha mágica. Literalmente. Então, ele instala pra você o modelo, deixa ele lá prontinho pra você e claro, não deve performar tão bem. Só vou botar tipo no meu container aqui, né? Que não tem pouco poder de processamento, né? Então, dependendo do modelo que você vai usar, você vai ter que tunar um pouquinho também a tua máquina pra ter uma performance melhor. Então, tem caso até que a gente precisa botar a parte de vídeo, né? de GPU pra poder ter uma performance melhor, senão o negócio nem performa da forma como a gente espera. Mas, literalmente, fica tudo dentro da caixinha mágica dentro do Elasky, né? E aí você instala, depois mais na frente eu vou mostrar como é que a gente faz isso e aí a partir daí ele tá pronto lá. E aí todo o documento que chegar, você vai configurar ele dentro de um pipeline de ingestão de dados e vai dizer assim, olha, sempre que entrar o documento e tiver um campo lá que é texto, eu quero que você rode um modelo XPTO e salve o output desse modelo no campo output modelo texto, sei lá, dando um chute aqui, tá? E aí o Elasky vai fazer o quê? Vai deixar configurado pra você um processo de ingestão de dados, que é o que ele chama, que é assim, toda vez que você criar um documento dentro de um índice, ele vai rodar isso tudo pra você por debaixo dos panos, já salvar pra você e você depois só usa isso da forma que você quiser. Então, hoje a gente tá falando hoje pra parte da busca vetorial, mas você pode plugar qualquer outro tipo de modelo. A gente tava falando outra vez na parte de segurança, eu até comentei que tem uns modelos pra detectar anomalias, né? Até o amigo que tava fazendo um projeto de segurança, né? Pra saber quando, pegando lá o access log lá do web server dele, né? Pra saber, cara, quando é um ataque, quando é um... Sabe o que que tá acontecendo aqui? E com o Elastic, tu pluga lá um coletor dele da vida lá, um bits da vida, passa a jogar isso pra dentro dele, que vai rodar esse pipeline de ingestão e se você tiver um modelo que vai te predizer se aquele request é um request de um bot, é um request malicioso ou não, ele pode salvar isso pra você num índice e falar, opa, esse request aqui desse usuário aqui nessa hora é malicioso. E aí, claro, tu pode montar um dashboard depois no Kibana, enfim, onde você quiser, no Grafana, pra ficar monitorando isso. Então, assim, abre um pouco a cabeça que, tipo, não é só busca, né? Dentro dela, acho que hoje em dia essa parte de observabilidade ali também é bem, é bem completa e tá bem alta. Mas voltando aqui pro nosso tópico, então, assim, imagina que ele fica com essa caixinha mágica, então você roda o modelo na hora de você inserir qualquer conteúdo e ele também vai rodar o modelo nesse API que ele chama de KNN Search, né? Toda vez que uma query estiver acontecendo ali. Tá? Esse link aqui, depois eu recomendo vocês muito verem que é da documentação do Elastico, tem uma série de conteúdos lá bacanas, uma série de blog posts lá, muitos exemplos que eu coloquei aqui vocês também vão ver ali no blog post deles. E vamos avançar mais um pouquinho. Aqui eu não vou me aprofundar muito porque eu falei pra caramba do processo de ingestão, né? Mas aqui é só um exemplo de como isso funciona, né? A gente tem lá API de doc pra você criar um documento puramente, né? E aí ele vai passar pelo processo de ingestão de dados ali pra poder gerar, ó. Aqui ele criou, não sei se dá pra ver que tá pequenininho nessa imagem, né? Mas eu peguei essa imagem também da documentação do Elastico. Aqui é como se fosse um índice já com documento inserido, modificado pelo processo de ingestão de dados dele, né? Então, dentro do Kibana, como a gente estava falando, ele não é só um client pro Elastico, né? Você pode criar dashboard, você tem uma parte de machine learning toda dentro dele. E claro, o Elastico, pra você acessar isso diretamente, você precisa de uma licença. Mas a gente consegue ativar uma licença por 30 dias, né? Inclusive, tá até ali, se vocês depois quiserem tirar uma foto do QR Code, dá pra usar direto no Elastic Cloud. Ou no Docker, tu vai lá no Kibana, eu quero ativar o trial desse Elastico aqui por 30 dias. E aí, expirou, o que você só tem que fazer é deletar o container, recrir ele de novo, quero de novo e vambora. Então, pra gente que tá estudando e brincando, não precisa gastar dinheiro. Mas claro, quando você for colocar uma solução dessa no ar pra sua empresa, é muito interessante que você fale, olha, existe uma possibilidade de a gente fazer isso tudo aqui dentro do Elastico, que ele já te dá pra gente mais chegado, ou existe a possibilidade da gente fazer por conta própria. O que que é mais barato? A gente desenvolver ou pagar por uma licença do Elastico pra já ter todo esse arcabouço já meio que pronto. E aí, vocês tomam o partido ali que tem que ser feito dentro do domínio da empresa de vocês. A gente vai ver também na prática ali como é que funciona, né? E aí, aqui é mais um exemplo, né, de como fica essa transformação, só que a nível de query. A gente utilizou o API de busca, deixa eu voltar aqui, no Kibana. Então, se você ver esse underline search aqui, a gente está consumindo o API de busca do Elastico. Mas aqui, a gente já está utilizando um operadorzinho um pouquinho diferente, que é o KNN. Ah, peraí que saiu aqui. É um outro operador. Antigamente, isso aqui ficava até numa API separada, né, mas numa versão X do Elastico, eles unificaram isso tudo dentro de search, ficou bem legal. E aí, aqui dentro, você escolhe, né, tem uma parte desse template de query dele, de KNN, que você diz, eu quero que todo o conteúdo que está entrando aqui rode esse meu modelo aqui, de ID, XPTO, que está registrado lá, né. E claro, modelo sempre compatível com PyTorch. É, então vamos, sem mais delongas, vamos fazer uma brincadeira aqui. Esse material, como eu já falei para vocês, está todo disponível na web. E aí, vamos ver se meu Dockerzinho vai ter processamento para rodar algumas inferências aqui, né. Falou, obrigado aí, gente. Se vocês quiserem, tem brinde aí, pode ficar à vontade. Ah, uma coisa que eu ia falar, tá? Temos aqui agendas e mochilas, né. Quem fizer a pergunta já ganha o brinde, tá? É, a agenda, não é uma agenda, 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 na verdade, é aquele caderninho branco, né. Lá. Esse aqui é profissa, ela acha que manda os negócios profissa. Então, a gente tem alguns brindes aqui, então, podem fazer perguntas ali durante, tá? Quem fizer a pergunta já ganha uma agenda ali e no final da apresentação a gente sorteia tudo. É... Vamos lá, vamos executar aqui. Então, a gente vai primeiro brincar um pouquinho com a API do Elastic de Machine Learning. Eu tenho já aqui alguns modelos já instalados, eu vou mostrar pra vocês como é que ele fica dentro do nosso amigo Kibana. Então, como eu falei, aqui eu tô na parte de DevTools deles ali, que é o clientezinho pro Elastic, mas se vocês forem ver, o Kibana é uma série de coisinhas aqui, né. Inclusive, até monitoramento, você pode monitorar ali o seu cluster Elastic aqui dentro, enfim. e vamos entrar na aba de Machine Learning, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Aqui ele já me dá um grande overview aqui, né, de quanto eu tô consumindo de memória, por quê? A máquina que tá hosteando o Elastic é a máquina que também vai executar os seus modelos, então tu tem que calibrar ali o hardware pra ela, né. Inclusive, pro Docker foi difícil pra caramba, mas eu consegui chegar aqui num que rode esses modelos, tem outros que não estão rodando 100%. Por isso que eu até recomendo se forem brincar, usa até o Elastic Cloud, tem o voucher ali, e aí vocês não têm esse problema aqui de ficar tentando encontrar ali a equação certa pra rodar teus containers. Enfim, tem a parte aqui notificação e tudo mais e tem a parte dos modelos treinados que eu já tenho aqui disponível pra eu poder utilizar. Tem o modelo aqui de Net, tem o modelo de outras formas e dentro do próprio Kibana você pode ir clicando aqui, vamos ver se esse aqui quer detecção de linguagem, vamos ver se ele vai funcionar, né. hoje o dia está bonito. Você lê aqui, ele já prediz aqui pra mim que ele falou, opa, maior score aqui quer dizer que é português, né. Então assim, também é uma coisa legal, quando você interage com o modelo ele nunca vai falar assim, isso aqui é português, isso aqui é inglês. Ele sempre vai te dar uma gama de scores ali e vai falar, olha, eu acho que isso aqui é português, mais português do que outra coisa. E aí você consegue trabalhar. isso aqui só dentro do Kibana de teste, a gente vai rodar a API também na mão. Mas é legal porque é uma parte que assim, pô, eu estou brincando, quero estudar, quero ver se meu modelo está funcionando da forma que eu espero, tu vem aqui rapidinho no Kibana e você consegue literalmente já interagir com todo esse ferramental. Vamos voltar ali então pro nosso... Oi? Não, na verdade ali ainda não estou trabalhando por índice, né? Como tu falou, já fez a primeira pergunta aqui, ó. O que que acontece? Essa API de Machine Learning é para você interagir com os modelos do Elastic, dos modelos que estão plugados dentro do Elastic. Então, sempre que você vê esse... Eu vou jogar aqui, né? Vai ficar mais fácil. Sempre que você vê essa parte da API dele de ML, que é esse... Essa chamadinha aqui, eu estou interagindo direto com o modelo que eu instalei. Independente de índice. Independente de índice. Aqui eu só estou testando. Claro. Então, o... Por índice. Aí é por índice. Só que você consegue fazer, o Elastic, ele tem um padrão que é o seguinte. Você pode botar um índice ou pode botar N índice, né? Porque ele tem um modelo que é um template index que você passa, ele fala que é um yield card, né? Mas é basicamente uma rejex, né? Que você fala assim, ó. Todo índice que começar assim, ó. Modelo, underline, asterisco, vai passar por esse processo de transformação. Ou se você quiser botar o nome inteiro, ó. Modelo, hoje o dia está bonito. Então, esse nome do mês que você vai rodar lá. Claro. Consegue. Vou até te mostrar aqui, ó. Como ele trabalha, né? Isso a gente consegue fazer. Isso daqui é muito legal. Está dentro de lá, acho que tu pode fazer. Não, não, relaxa. Ó, eu vou fazer aqui um search e a gente vai ver que vai vir bastante conteúdo louco aqui. Mas, quando eu falo dos yield cards é isso aqui, se tu botar um asterisco, ele vai bater vários índices, ó. Boto aqui índice artigos, deixa eu ver se pegou alguma outra coisa de outro índice aqui, ó. Aqui você está trazendo artigos por enquanto, né? Deixa eu ver, artigos, mas aqui vamos lá, asterisco, vírgula, menos artigos. Vamos ver o que ele vai me trazer. Então, tu pode fazer isso aqui, tá? Quando você configura lá as coisas, ó, eu já trouxe o índice autores. Então, isso aqui que a gente chama, também a gente usa muito no processo de operação do Elasticsearch, quando você vai fazer backup, essas coisas. Pô, não quero ficar configurando a mesma coisa para todos os índices, né? Então, esse processo dele de wild cards aqui que ele fala, que é basicamente uma rejex, você fala asterisco ou se eu quiser, como você falou, parte, né? Vou montar aqui, ó. Menos esse, né? Mas eu vou botar aqui, ó. Autores, né? Índice autores. Poderia fazer isso aqui, ó. Ao asterisco. Entendeu? Então, no teu caso, você tem um prefixo, você bota assim, ó. Tudo que começar com ao, out aqui, né? Isso. Aí, o que você vai ter que só garantir, né? Que todos os índices têm aquele campo que você vai inferir o modelo. Por exemplo, se um tem o título, o outro não tem título, ferrou, ele não vai conseguir fazer o que você quer. Né? Porque dentro de cada índice, você tem a estrutura dele, né? O índice ali é o guarda-chuva, né? Tem todos os campinhos. Na verdade, os índices, em cada um daqueles campos, tem um índice invertido ali para você armazenar as coisas dentro da elástica. Só que, por exemplo, se você tiver um alt, underline 2, por exemplo, e você estiver tentando inferir no campo título e esse índice não existir, ele não vai conseguir fazer nada. Vai ficar em branco lá aquele processo. Mas isso daqui é muito legal. Esse negócio aqui do elástico também foi uma sacada bem legal. Então, deixa eu voltar lá para o... Deixa eu fechar esse. Então, vou rodar esse aqui, né? A gente interagir ali com o nosso... Começar a interagir ali com a parte de machine lá. Se não me engano, eu acho que é esse modelo. Ó, aqui é um exemplo que eu até tinha printado, né? É um exemplo de... dando um modelo aqui que gera um embedding para mim, né? Então, assim, ou seja, imagina que quando eu for cadastrar agora o meu conteúdo, meu texto dentro do meu índice não vai ser mais isso aqui, né? Vai ser essa grande matriz aqui, gigantesca aqui, né? Indo mais a fundo. Aqui, pula essa parte aqui. Bom, enfim. Temos a parte de ingestão de dados, né? E aí, aqui, quando você for ver esse underline ingest aqui, é uma outra API dentro do Elasticsearch para você configurar. Então, a gente está... Ele estava com um amigo ali que falou agora, né? Pô, eu tenho lá diversos índices e eu quero que todos meus índices sigam um processo padrão de inserção de dados, né? Dentro do Elasticsearch tem esse modelo que é o template dele de ingestão de dados, né? Vamos dizer assim, né? Não é um template, né? Mas, assim, é o processo de ingestão de dados. Então, tem uma API que você interage e aí, claro, é como se você estivesse criando um índice ali, né? Tem algumas configurações padrão, você dá uma descriçãozinha para ele e aí aqui você começa a configurar, ó. Eu quero que você rode esse modelo aqui, de sentença, né? No campo que seja Text Embedding, tá vendo? Vai gerar esse... Vai salvar esse conteúdo nesse novo campo Text Embedding e vai ler desse Text Field. Então, todo o conteúdo que eu colocar dentro do Elasticsearch que tiver um campo Text Field, ele vai tentar inferir e vai salvar um conteúdo dentro desse Target Field, que era o que eu estava te falando aqui agora. Então, você só tem que garantir que, tipo, ah, fiz o AutoCard lá bonitinho que os campos existam minimamente, tá? E aqui é só uma consideração que, tipo, ah, se der falha o que acontece, né? E aí ele consegue escrever isso num outro índice a parte ali num outro campo ali o processo de erro que deu. E aí eu tenho um exemplo clássico aqui só de um índice simples e um índice com Embedding que a gente vai executar aqui na prática e eu rodo um bulk aqui só para a gente ter bastante conteúdo aqui para poder depois brincar ali com a API de vetores dele. E aí eu faço só um reendex aqui porque como eu não eu criei um índice puro texto e estou criando um índice baseado em texto e vetorial, o exemplo que eu fiz aqui foi esse só para a gente poder ter a representação dos dois e ficar olhando um e outro o tempo todo. Então, bora rodar isso aqui. Eu só acho que esse pipeline aqui. Ah, só uma coisa também legal, dentro do nosso amigo Kibana se eu não me engano está aqui. Não. Overview não é na parte de segurança, acho que na parte de menos menos. Está aqui menos, aqui ó. Opa, começar a dar uns pipocos aqui no... Então aqui, aqui ó, dentro do Kibana você consegue ver o que a gente falou, tem a parte de ingestão de pipelines, então tem todos os meus pipelines aqui de teste que eu já estava brincando para poder fazer essa lógica. Daqui da mesma forma tu consegue clonar, editar, deletar, enfim, tem as partes ali. Tem o pipeline de text embedding que é exatamente esse do exemplo aqui que a gente está fazendo, que nada mais é do que ele tentar inferir e aí vai mostrar a mesma descrição ali que eu coloquei, né? Dentro do nosso conteúdo ali. Oi? A parte de ingestão não, só a parte de machine learning. A parte de machine learning é fechada. Também, tudo liberado. O que você não tem na versão gratuita da Elasca é essas features de machine learning. E claro, se você contratar também o Elasca e Cláudia aí tu também lá ele já tem a máquina bonitinha para tu executar, tem time também por trás para poder te ajudar, né? Enfim, quem precisa também disso, é muito, tem essas vantagens. Eu vou dropar esse camarada aqui para a gente recriar ele do zero porque senão vai ser, já vai estar tudo existindo aqui e não vamos ter graça. Pode falar. a Cláudia na Elasca que ela tem no Brasil? Boa pergunta. Não sei dizer, mas tu ganhou a... Não sei dizer, mas é uma boa pergunta. Eu não sei, porque como eles devem rodar... Boa pergunta, eu não sei se eles rodam numa Cláudia dele próprio ou se eles provavelmente terceirizam. Chuto eu que hoje eles devem estar terceirizando para alguma Cláudia da vida, tá? É, no celular e rodam no GCP. Aonde? No GCP. No GCP. Ah, então beleza. É, tem sim, tem em São Paulo aqui, agora eu só não sei se na GCP tem alguns serviços que não tem aqui no Brasil. Como a Amazon também roda aqui no São Paulo, mas também não tem alguns serviços que rodam. E no Brasil as coisas também são muito mais caras do que se tu rodasse lá fora. Mas assim, por exemplo, um exemplo que você falou ali agora e tu já tem interagido também. Bom, é... o que que acontece? Ultimamente eu precisei subir um serviço para ter uma baixa latência, né? A gente botou no Brasil, nossa senhora, voou que é uma beleza o negócio. Então também tu tem que pensar a cada casa, né? Mas é mais caro do que você botar fora do Brasil, impressionante. Bom, deletei aqui, eu vou deletar agora os índices só para a gente poder recriar tudo do zero e aí eu vou usar de novo. nosso DevTools. Deixa eu só pegar aqui os índices que eu estava trabalhando. É o Elastic BNU. Vamos ver aqui que a gente já vai vendo já como deleta as coisas no Elastic que é tão simples quanto isso. A API dele é muito boa e outra, dentro do Kibana ainda tem algumas coisinhas bacanas, né? Se eu quiser posso copiar para a Coal, ele abre a documentação, ele identa automaticamente, enfim, tem umas coisinhas que... Olha, tem o Exalto Complete da Vida. Olha lá. Está vendo? Olha lá. Sai daqui. De vez em quando também buga meu navegador. Então, deletei esses dois índices, agora a gente não tem mais eles. Vou botar até o nosso amigo Wildcard aqui. Não existe nada. Vamos recriar isso aqui do zero de novo. Então, assim, de um modo bem simples, a gente vai criar um pipeline de ingestão de dados e aí, claro, a gente está vendo aqui de uma forma muito simplória para o propósito que a gente está fazendo aqui de embed. Mas a parte de ingestão de dados, você pode fazer uma série de outras coisas também. E aí, depois, a gente pode depois ter um workshop só para isso. É, o bom da API de Elastic, ela é bem hashful mesmo, sabe? Tipo, ela bota os operadores certos ali certinho, os verbos certos. Então, o put geralmente é quando você está entrando com alguma coisa nova. Isso, vou criar a pipeline e vou setar a configuração. Ele já faz isso por default. Poderia só criar e depois setar a configuração também. Ele permite. Mas, toda vez que você estiver mexendo ali naquele início e ali, underline alguma coisa, você está interagindo com alguma API interna do Elastic. Essa, no caso, é para ingestão de dados. Então, a gente cria, ele já dá a resposta aqui para a gente, deu tudo certo. Vamos criar os nossos índices aqui. Os nossos dois índices são bem simples, mas é para o nosso exemplo aqui, para a gente poder executar a busca. Então, a gente criou de novo do zero o Elastic BNU. Vou criar um índice agora que vai ter o processo de embedding. E, aqui é aquilo que eu estava falando para vocês. O Elastic permite você cadastrar vetores densos, aqui eu estou passando a dimensão dele, e aí eu estou usando o processo de similaridade que é o cosseno. Existem outros, mas, assim, o que eu tenho visto hoje na literatura ali, todo mundo está usando o cosseno, mas deve ter alguém aí testando alguma coisa diferente e dando bom em algum resultado. aqui vale muito você explorar os seus dados, explorar o seu domínio, brincar à vontade, refazer e ver se o resultado final da ópera ficou bom ou ruim. Não tem uma, vamos dizer assim, uma receita de bolo certinha para seguir. É muita experimentação. Vamos criar esse outro índice aqui. Então, ele vai ter esse campo aqui, Taxi Embed Predicted Value, e vai ter o nosso campo Taxi Puro. Então, já criou. E aí, só vou inserir uma gama de documentos aqui, então, vou usar a API aqui dele de book. Oi? Ah, para criar, né? Tipo, um mock da vida, né? Aí fica a dica aí, já manda lá. um API, ele insira valores aleatórios para mim no índice aí, só para poder brincar. Esse aqui eu até botei ali, eu baixei direto do Kegel lá, sei lá onde, tem um monte de dataset lá, né? Eu rodei um Sparkão da vida lá, gerei um dataset e estou inserindo aqui. Então, esse aqui é a API de book, ele já dá um feedback para a gente aqui, eu consegui inserir os documentos que a gente fez, então, a API de book também dele não tem muito limite não, depende do tamanho do teu documento, também é um threshold ali que tu vai encontrando no feeling ali. Mas aqui, como é pouquinho texto, não tem tanto problema. E aí, a gente vai interagir com uma outra API aqui que é o reindex. Eu só estou usando o reindex só porque eu inseri no meu índice aqui do Elastic BNU, até a gente ver aqui, mostrar para vocês. O meu índice está vazio, opa, esse aqui está com conteúdo e o nosso outro lá que é o With Embedings, não tem nada ainda. mas, se a gente for olhar a estrutura dele, ele está configuradinho aqui para ter o nosso Text Embed, e aí vocês vão ver como é que funciona. Então, a API de reindex vai pegar o conteúdo de um índice, do índice do BNU e vai jogar para cá. Então, a API também dele de reindex é bem linda, tem sempre um source e um destino, e no caso aqui eu estou configurando para usar o meu pipeline que é aquele Text Embed. Então, se a gente for lá ver o nosso amigo aqui do Stack Management, como a gente tinha visto antes, tem um pipeline aqui que se chama Text Embed, que ele tem esse modelinho aqui, está vendo? De que a gente configurou ele. Então, o que vai acontecer? Quando eu trigar a minha API agora aqui de reindex, ele vai ler do Elastic BNU, vai passar a escrever aqui e como tem um pipeline de ingestão de dados, ele vai passar antes desse pipeline para transformar o conteúdo da maneira que você julgar necessário. No nosso caso aqui, vai fazer o processo de embedding de todo esse conteúdo que eu já tenho lá no meu Elastic BNU. Então, o reindex, ele te dá uma task, um ID de uma task ali, você passa aqui o wait for completion false, ele não vai ficar esperando a resposta, ele vai ficar aqui infinitamente aqui. Então, ele te dá uma task que tu pode depois ficar monitorando. Eu botei também o comando ali, mas a API de task também não tem muito segredo, é task e o ID dela depois. E aí ele vai te dar um status aqui, se já terminou ou não terminou. Vamos ver se ele já terminou. Aparece que transporte e completa de truta. já terminou. Fala. tu faz uma pré-busca se você quiser. Por exemplo, você manda para o Elastic assim, olha, roda essa minha query aqui e me dá um output quando ela terminou de rodar. Aí ele te manda um output, né? E aí faz isso. Faz, e você tem gente que usa essa estratégia, né? Enquanto você está lá digitando no Google, porque o Google de vez em quando é rápido, né? Claro, ele tem uma série de informações ali também de todo mundo e já deve ter muita coisa caixada ali para te cuspir, mas é porque provavelmente quando você está digitando no autocomplete dele, ele já está fazendo as queries lá para você, meu amigo. Então, tu pode trabalhar também com alguma coisa do teu lado, né? Enquanto eu estou digitando ali na caixinha de busca, né? Se você já quiser fazer uma pré-query lá, tu consegue fazer. Tem um operador lá do Elastico que faz isso. A API do Elastico é muito, muito, muito rica e a documentação dele é um livro maravilhoso. Então, eu recomendo também Use e Abuse à Vontade. E aí vamos agora fazer só uma, interagir com essa, esse operador que eu tinha comentado para vocês, que é o KNN, que eu mostrei ali, né? O que que esse, o que que esse, o que que essa aquaria que faz, né? Basicamente, eu vou rodar ela no modo da busca clássica só para a gente poder, opa, onde que está me zoando aqui? É. Então, eu vou rodar ela aqui só para a gente ver a diferença. Particularmente, eu gosto de usar esse, vou usar o, deixa eu só ver quais são os campos, é só texto, se não me engano, texto, texto, beleza, texto, eu gosto de usar esse operador aqui porque ele habilita os operadores lógicos, né? Da busca ali. Mas vamos fazer a busca primeiro só baseada em palavras-chave. E a gente vai ter uma série de resultados, pode ser porque a coleção aqui é pequena, mas a gente já vai ter, já, sei lá, o documento aqui, primeiro Bad Bunny, enfim, Bad Bunny, bomba estratégica, enfim, está trazendo aqui uma ordenação, né? Com similaridade baseada naquela busca clássica que a gente falou, tipo assim, palavra-chave, roda a fórmula do BM25, gerou esse score aqui, ordena para mim o de maior para o menor e acabou. Quando a gente vai utilizar esse outro formato de query aqui que é o KNN, ele vai fazer todo aquele processo que a gente falou aqui, deixa eu voltar aqui, né? Que é esse processinho aqui, Então, ele vai passar a query, vai rodar lá no embedding lá, a query que eu estou executando, para depois fazer o retrieval lá do conteúdo. Então, toda vez que tu olhar esse modelo de query aqui, tu imagina que não é uma query puramente de texto, está rodando alguma coisa também por debaixo dos panos ali pesada. No meu caso aqui, opa, não quero trabalhar agora não, calma aí. Mas, gente, cadê o meu... Cadê o meu... Do meu navegador? É? Um Google Chrome? Não, antes, quando estava no outro do outro estádio lá, no outro estádio. Qual? Ih, gente. Ah, aqui. É porque eu estou maximizado, ele estava me bugando, é de vez em quando, eu me perco também no Mac. É, cara, meu Deus do céu, agora apanhei. Problemas técnicos, problema do usuário que não sabe mexer no computador. Enfim, mas toda vez que você rodar esse tipo de query aqui, entenda que não é basicamente uma query, vai rodar mais algumas coisinhas por debaixo dos panos. No nosso caso aqui, ele vai rodar esse modelo que a gente já tem configurado, né? E sei lá, não vou gravar aqui, vou pegar esse primeiro ID aqui só para ver se o primeiro resultado vai ser o mesmo. Vamos botar ele aqui. Pode ser que seja, porque a coleção ainda é pequena, né? Mas, enfim. Ele rodou um outro processo de similaridade, aquele baseado no cosseno, então, gerou aquela matriz para esse conteúdo aqui, né? A gente está tentando buscar. E, ó, como eu falei, nossa coleção é pequena, provavelmente vai ser os mesmos conteúdos quase. Esse aqui é o mesmo. Mas já é uma busca baseada na similaridade aqui, só baseada no cosseno ali, né? E se a gente trouxer tudo aqui, o outro tex ali, a gente vai ver os vetores. Vou tirar o source aqui que ele vai trazer tudo. Ah, pode ser. Boa. Vamos tirar o S. Vamos ver se ele vai ser melhor do que o outro. Ó. Ele continua trazendo para a gente, porque ainda está rodando o operador hora aqui, né? Mas ele continua trazendo para a gente, mas vamos fazer isso aqui, então. Vamos ver se ele ainda continua encontrando o mesmo documento, ó. Está encontrando o mesmo documento. E vamos fazer a mesma coisa aqui, vamos ver se ele ainda consegue encontrar. Oi? É, o score mudou. Provavelmente mudou. Agora vamos ver aqui se ele já ainda conseguiu. Vamos apagando aqui. Ó, aqui já não trouxe mais. Vamos ver se aqui a gente já consegue chegar mais. Ah, continuou trazendo. Então, assim, isso aqui é legal por quê? Nosso usuário escreve as coisas de uma forma mais louca possível, né? E aí aqui a gente já está vendo na prática como o processo de vetorização já pode te ajudar a trazer o mesmo conteúdo. A gente chegou lá no modelo lá, foi o que o Toninho aqui falou, vai apagando aí para a gente ver, né? Foi um ótimo exemplo. Aqui ele já não consegue encontrar mais. Por quê? Essa palavra não existe no vocabulário dele. Mas aqui no processo de embedding, a gente continua trazendo o mesmo conteúdo. Vocês podem ver que é o mesmo. É o mesmo, ó. Então, assim, é um caso que você tem que olhar com carinho, porque aqui a gente está apagando literalmente. Mas, pô, sei lá, eu trabalho no Jus Brasil e eu já vi um milhão de maneiras diferentes de se escrever habeas corpus lá dentro do nosso conteúdo, por exemplo, sabe? Tipo, palavras assim, mas são pichicadas do latim que entram no direito, né? Algumas palavras meio loucas, assim. Existem um milhão de formas diferentes de escrever elas. O usuário é criativo. Então, ou seja, dessa forma, você conseguiria ainda se aproximar, né? Mais ainda da forma como os usuários estão trazendo. Isso ainda não quer dizer se é bom ou ruim. A gente não está entrando nesse mérito, mas a gente começa a ter uma revocação maior aqui. Por exemplo, a gente ainda continua trazendo o mesmo conteúdo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de exemplo legal que a gente possa ver antes da gente pular a página ali. Essa aqui de apagar foi uma ótima ideia mesmo. Ah, eu queria mostrar os vetores. Espera aí. Aqui, ó. E aí, aqui, quando a gente for ver, a gente tem aquele nosso campinho lá do Taxi Embed e aí são... É o vetor, literalmente, daquele documento, né? É um vetor aqui gigantesco, uma matriz gigantesca. Pelo menos ela tem 512 posições. Então, assim... Deixa eu ver qual é o próximo passo aqui. Ah, está na busca híbrida. Antes da gente entrar na busca híbrida ali, então, assim, vale a pena você testar essa parte dessa busca vetorial e entender... E a gente viu aqui um pouquinho, teve um gostinho, porque também isso está tão hypado. É porque, assim, a gente sabe que o usuário busca por palavra-chave. Há muito tempo a gente já vem doutrinando, eles a fazerem, muda lá o texto. Mas, pô, você chegar hoje numa busca plural de falar, pô, meu amigo, o dia está bonito pra caramba, eu quero ir à praia. Qual é a praia mais próxima daqui de casa? Tipo, é uma forma que os nossos usuários, a gente conversando, faz, né? Pô, não preciso falar lá. Qual a praia próxima a Blumenau? Sabe? Qual a praia Blumenau? Não precisa ficar imputando o texto, né? Pensando assim, porra, não pensa assim. Eu não sou máquina, eu sou ser humano. Então, assim, a parte de embeddings ali consegue trazer um pouco mais dessa linguagem natural e a gente viu aqui na prática. Agora vamos entrar numa temática que é o seguinte, a gente falou da busca clássica e falou da busca vetorial. E aí, o Elasticsearch cria um outro operador, que é o seguinte, esse RFFF, que é o Reciprocal Rank Fusion. O que ele faz? Nada mais é do que, meu amigo, faz a query da busca clássica, faz uma query na busca vetorial, soma esses dois scores aí e ordena pra mim qual é o melhor agora. Então, basicamente, você tem o melhor dos dois mundos, porque a busca clássica ela é muito precisa. Ela é muito precisa. Então, ou seja, você consegue complementar a sua busca que é muito precisa por palavra-chave com uma busca mais aberta, que é uma, vamos dizer assim, uma busca mais relaxada, que a busca vetorial acaba sendo, que ela expande muito aquele conteúdo. E aí você soma os dois scores, a tendência que você tem, assim, do que eu brinquei com essa API em alguns datasets pequenos, cara, tem resultados muito, muito melhores se você só fizesse a busca clássica. E resultado muito, muito melhor se você só fizesse a busca vetorial. Porque as duas coisas se combinam e te dão uma lista de documentos mais relevantes ali pra determinadas queries que você tem pra executar. Então, foi uma sacada legal que ele teve, entrou nessa versão 8.9.0, agora já tá na 8.10, né? Eu acho que também tem uma série de melhorias ali, sempre vai evoluindo. E, bora executar esse, esse operador. Então, assim, o que que muda? A query fica um pouquinho maior, mas vamos jogá-la lá no Kibana lá e a gente vai vendo. Eu botei o link aqui da documentação também pra vocês em casa ali, se forem fazer esses exemplos, entenderem. Mas é, a gente tem aqui a parte, vou fechar aqui, tá? Só pra ficar fácil de ver. A gente tem três, o source não é necessário porque aqui é só um select. A gente tem três grandes operadores aqui na nossa query. Tem a query, que é o operador pra busca clássica, tem o KNN, que é o operador pra busca vetorial e tem esse operador aqui, que é o rank, que é o rank fusion. Que ele vai fazer o quê? Vai juntar os dois aqui, dentro dessa janela aqui que a gente passa e tem uma série de outros argumentos ali também dentro que você pode utilizar. Então, assim, no nosso caso, vamos voltar pra lá, vamos fazer o nosso inverso, que nem a gente fez, né? Porque lindos e ojitos aqui, pode ser que vai trazer também a mesma coisa. Mas, no nosso caso que a gente tinha lá na nossa busca antiga, que o nosso ojite já não funcionava, ele provavelmente com esses dois modelos aqui vai funcionar. Por quê? Vai começar a trazer também coisa da busca vitoriana. que é o que está ali embaixo. E o inverso também. Então, quando você for ver aqui, o resultado não muda. É a mesma coisa que você teria numa busca de um ou de outro. Mas o que vai mudar é a soma dos scores ali, né? E ele vai conseguir trazer pra você um valor melhor. Vamos dizer assim, mais próximo do que a conjunção desse, o conjunto desses dois operadores ali gerarem. Deixa eu tirar o coisa aqui. Mas, isso daqui é o que a gente chama de busca híbrida, né? Quando a gente, quando vocês ouvirem falar assim, ah, o que é busca híbrida, o que é busca híbrida? Basicamente é uma busca que trabalha com as duas estratégias. Esse aqui ele ainda está usando no base rank, né? Porque a gente ainda poderia ter uma estratégia ainda de, eu acho que ainda tem uma outra estratégia que você pode fazer o seguinte, traz esses documentos pra mim, depois que você trouxe esses documentos pra mim, eu quero que, além do BM25, você faça um outro rescore pra mim, né? E aí, ou seja, aí ainda pode botar mais uma camada aqui e usar esses operadores de novo. Então, assim, existe uma infinidade de maneiras de você combinar esses operadores aqui e ver se o resultado fica bom ou ruim pro teu domínio. mas entenda que, tipo, hoje você consegue utilizar os dois dentro do Elask e isso daí é um conceito que está também muito hypado que a gente chama que é a busca híbrida, que é você usar o melhor da busca clássica com o melhor da busca vetorial e trazer um ranking unificado com os melhores resultados ali pro seu buscador. Bom, seguir adiante aqui. E aí tá, a gente falou pra caramba ali, acho que pra fechar agora o tópico, a gente falou pra caramba de Machine Learning e tal, e aí eu trouxe essa parte aqui só pra dizer assim, o Elask você consegue configurar modelos, não tá só atrelado ali a coisa do seu buscador, você pode botar modelo pra analisar, como eu falei, a parte de segurança, pra ver se, predizer pra você se dado a entrada de um dado é vulnerável ou não, enfim, é um ataque ou não é, ou até saber se tipo um texto é em português, em inglês, enfim, análise, aí o modelo que você achar na internet, ali que funciona, trabalha. E como ele trabalha internamente, né? Ele tem uma bibliotecazinha que se chama Elende, e por nossa sorte ela é em Python, a gente gosta de Python, ela é uma biblioteca em Python e basicamente o que que ela faz, né? O exemplo aqui que eu tô dando ela é só pra poder instalar as coisas dentro do Elask, mas Elende tu pode usar dentro dos teus notebook lá pra fazer uma outra série de operações dentro do Elask como se fosse natural. Acho que quem já trabalhou com Python e mexeu com os datasets panda, tu que já mexeu ali, tipo, com Elende tu consegue pegar um índice de Elask e trabalhar dentro do Elask como se fosse um CSV da vida, vamos dizer assim. Então ele tem algumas coisinhas ali por debaixo dos panos pra te ajudar. Mas basicamente aqui, não sei se tá dando pra ler, é um comandinho aqui, Elende Import, Hub Model, então assim, tudo que tá no Hugging Face é compatível com Python, você consegue rodar e importar pra dentro do Elask usando essa biblioteca de Elende. Tem um exemplo aqui que eu mostrei, nesse link aí tem mais essa parte também explicando e vamos usar o que interessa. Eu botei uma série de links aqui, tá, pra gente poder rodar e assim, mais uma vez, eu tô rodando também como Docker, né, então a gente pode pegar algum modelo aqui no Hugging Face aqui e tentar incluir ele aqui agora no modo Bravura. Vamos lá. Eu tenho um, já tem essa imagem aqui, aí aqui agora vai ser ruim mesmo, né, mas é só o comando do Docker tá ali, tá, galera? Confiem em mim. Acho que já entrei aqui. Já tô dentro do container aqui, beleza. Essa imagem também do 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 Elende também, que eu tô usando aqui, é da Elask, tá na documentação e também tá aqui no GitHub deles, mas toda vez que você for rodar alguma coisa, é isso aqui, Elande em Hub Model, parana, parana, acho que esse aqui eu já tenho, mas vamos ver se ele vai conseguir instalar. Acho que pegou coisa demais aqui. Existe start, não precisa. Então, não sei se tá bom pra ver, se tá muito ruim. basicamente é o comando, ela é de porte, é o que tava lá no print que eu dei. Acho que só não sei se é esse modelo. E aí, assim, quando eu passo esse Hub Model aqui, ele vai lá no Hugging Face e vai tentar encontrar esse modelo aqui. Então, esse modelo existe no Hugging Face. Se for aqui no ele tá aqui. Eu cliquei em qualquer um aleatório. Esse é o modelo aqui desse Minambert. Então, bora tentar botar ele pra rodar aqui. Pode ser que meus docker aqui explodam minha máquina, mas vamos tentar rodar aqui pra ver se vai. aí o que esse Eland faz? Ele faz todo o trabalho sujo pra gente, né? Vai lá no Hugging Face, pega o modelo, baixa, instala lá no Elastic lá da forma que tem que ser pra executar. E aí, aqui o problema é minha máquina tá rodando tudo num container, né? Então, ou seja, pode ser que de vez em quando exploda alguma coisa. Mas o ideal aqui é você, sempre que você for rodar um modelo dentro da Elastic, é você pensar no hardware que tá executando. Porque tem alguns modelos que precisam de GPU, tem algum modelo que precisa de processador, enfim. Acho que esse daqui tá piquititinho e pode ser que... Ah, ele já disse que já existe, então não tem problema. Vamos tentar pegar um outro modelo qualquer aqui. Deixa eu ver se tem algum Bert Mini aqui que esse daqui faz... Opa! Vamos pegar qualquer modelo aqui. Classificação. Sei lá, porra! Tem nenhum Mini, né? vou pegar esse aqui, vamos ver se esse aqui pode ser que seja pequeno. Então, basicamente, tu pega esse assinatura aqui, que é o contexto dele ali, né? O RI dele ali. Opa! É que eu não tô no meu... Deixa eu jogar aqui numa abinha nova aqui do meu S-Code, fica mais fácil. Vamos tentar instalar esse danadão aqui. E esse cara também é do tipo do NER. Vamos ver se isso vai dar bom. Tá, foi já, agora já vai dar bom. Pegou lá, mas ele não deu ruim. É. Ah, deu ruim sim por causa dessas porra aqui. É, isso aqui... Parece que não tem um arquivo de configuração que ele precisa. Aí me sacaneou também. Bom, vou tentar pegar mais um só. A gente segue ali com os outros modelos. Ô, internet. Sei lá. Tax classification. Sei lá. eu acho que é isso. Positivo. Eu só acho que o tipo dele não é... Né? Acho que é classification. Text. Acho que é isso. Text classification. Eu acho que é isso. Eu não falei para a gente ter que pesquisar na internet. Vamos ver se eu consigo importar, senão eu sigo adiante. Aí, ó. De novo não. É quando é lá. Agora vai. Agora vai. Vamos ver se ele vai conseguir. Está baixando. Vamos ver se a gente vai conseguir predizer alguma coisa lá dentro do elástico. E aí toda vez que você rodar isso aqui, se tudo acontecer como deveria acontecer, dentro do Kibana, a gente consegue ver na abinha de Machine Learning. Então, aqui na... Na parte dele de Machine Learning vai ter meus modelos aqui, ó. Modelos treinados. E aí... E aí... Ele vai aparecer aqui. Vamos ver se ele primeiro vai conseguir instalar, né? Parece que está indo. Parece que está indo. Parece que vai dar boa. Só a internet da FURB aí que a gente deve estar maltratando ela, né? Fazendo meus downloads aí. Daqui a pouco alguém corta a nossa conexão. Então, assim, o elástico... Caiu numa exceção ali em data too large. Caiu e caiu numa exceção. Enfim. Em casa, eu recomendo vocês brincarem assim com o elástico ali nessa parte de importação. Eu botei um exemplo aqui, mas é tão simples quanto isso. Tu vê que eu passei ali o tipo de... do modelo errado, ele listou para mim, ó, meu amigo, eu não conheço esse não. São esses aqui, escolhe um aí. E aí, tu vai no Rugging Face, tu pega o modelo que tu quer e roda, né? No Rugging Face, tu também consegue executar. Ele tem uma... uma telinha aqui do lado que tu brinca e ele roda para você aqui, mas é meio que limitado, né? É só uns exemplos em bobo. Mas era para a gente poder rodar isso dentro da elástico. Mas vou seguir aqui. Ah, tem mais um exemplo de ML aqui, peraí. Dentro daquilo. Olha lá. Vamos ver se eu consigo rodar esse do NER aqui, que esse do NER é bem legal. NER é um modelo que é Named Entity Recognition, né? Ele detecta a entidade. E aí depende do teu treinamento. Você pode detectar nome de pessoa, nome de empresa, lugar, é... sei lá. Qualquer coisa que tu treinar teu modelo lá, no modelo NER, você vai conseguir predizer que aquele texto é um nome de uma pessoa, é um lugar, é um objeto, sei lá, uma religião. Isso também é muito útil. Quando a gente está trabalhando com busca, você saber a intenção da query do nosso usuário também é bem interessante. Porque se você sabe que aquele texto ali é um nome, de repente tu pode ir no teu índice, no campo de nome, e só buscar nele. tu não precisa pesquisar um texto inteiro. Da mesma forma que eu fiz, você pode subir pelo Kibana, o Kibana também tem lá a parte de você submeter, mas eu recomendo tu usar o Elanjo. O que vai mudar? O que vai mudar? É isso aqui, a URL. só o RL. Tu sobe o container do Elanjo na tua máquina, ou já sobe lá na cloud, se tiver um shellzinho lá, tu entra, baixa lá, se tiver Docker, recomendo, se não tiver, pip install, Elanjo, acabou, já está na máquina, só precisa ter o Python, e algumas outras coisas que ele deve pedir. Mas se ficar ruim, recomendo rodar no Docker, e aí é só isso aqui, tu vai mudar o host. Provavelmente, no Elastic Cloud, aqui está público, porque está rodando na minha máquina, não me preocupei com a autenticação, só você vai ter que botar na URL lá, o usuário e senha, vai ter lá o token de acesso, enfim, tem uma forma de autenticação lá, que tu inclui aqui, mas no Elanjo, se tu entrar no GitHub dele, acho que, eu acho que, aqui está até aqui já, você tem uma documentação, tem um link para a documentação dele, e se eu não me engano, aqui embaixo tem alguns exemplos, com senha, sem senha, enfim, aqui está mostrando também, como é que se usa ele dentro do dataset, então como você, por exemplo, como eu pego um índice do Elastic Search, de trabalho dentro do meu Jupyter Notebook, como um data frame da vida, então isso aqui também, para quem trabalha com dados, é bem legal, mas aqui, aqui ele não está dizendo um exemplo com autenticação, enfim, mas dentro da documentação dele, explica, mas o que vai mudar basicamente, é só o host, do comandinho que eu rodei aqui, vamos copiar aqui, vamos rodar o nosso NER, a máquina já dá uma fritada, está vendo, mas olha que legal, ele já detectou, Josh é uma pessoa, probabilidade, 0999 é uma pessoa, Berlim é uma localidade, 0999, então assim, imagina o que você pode fazer, com todo esse arcabouço aqui, então assim, aí a criatividade de cada um, domínio de cada um, então, essa parte de machine learning, dentro do Elask, eles também abstraíram, botaram numa API deles, que é muito rica, e aí você, porra, não sei se alguém já sofreu, para poder instalar, e se esconda da vida, essas porcaria no computador, velho, pelo amor de Deus, eu botei aqui, no dockerzinho, chum daqui da vida, claro, tem modelos pesados, que eu não vou conseguir rodar, mas aí eu procuro lá, no Hugging Face, os modelos que são leves, tem os modelos pequenos, para você brincar, e aí você já consegue, ter um cheiro, pô, então, são coisas bem legais, sei lá, vamos ver se ele consegue me encontrar, porque aqui está no inglês, né, então assim, o problema também no Hugging Face é esse, tem muito modelo treinado com a língua inglesa, né, mas você consegue procurar, ó, para o meu nome ele encontrou, vamos ver se ele vai chegar aí, Altânkma, Blumenau, Santa Catarina, ó, Blumenau já considerou como se fosse meu nome, mas ó, Santa já é pessoa, Catarina já pegou como, mas enfim, mas tu viu que a escola aqui ficou alta, porra, me chamou doutor Blumenau agora, agora eu vou me chamar doutor Blumenau, Errado não está, exato, mas é, mas é legal assim, eu particularmente que, quando eu comecei a trabalhar com Machine Learning e tal, não sei o que, brincando assim com esses modelos, cara, o que eu mais sofri foi configurar, e o, fala, ah é, pode ser, é, é, boa, boa, é, porque aí também, ó, a garota lá, tá vendo, aí o negócio começa a ficar, tá bom, é, 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 o doutor Blumenau, ó, e pegou Santa Catarina certinho, tá vendo, então assim, é o que eu falo para você, o modelo não vai acertar sempre, né, é o que treinou ele, vai gerar um output, então ele sempre vai dar um score, assim, aí o Júlio está aqui, que é matemático, já trabalhou com isso, eu não sei qual é o score mágico, mas assim, acredito que acima de 80, deve ser muito confiável, né, mas depende do modelo e como você foi treinado também, né, tu pode ter treinado o modelo com os dados todos zoados, vai dar 100% aqui, é, 0.4, exato, então assim, é, aí, aí quando você está trabalhando com inferência ali, com o modelo, tem que ficar sempre ligado no, na probabilidade daquele, ele está dizendo até aqui, né, probabilidade desse dado aí ser verdade ou não, mas também tem a outra ponta da coisa, né, quem treinou esse modelo, quais foram os dados que treinaram, como é que ele está, esse aqui está todo em inglês, que eu peguei lá no Reggae Face, ele é em inglês, então assim, não sei também se é para o português, mas tem os modelos lá, tem um, por exemplo, esse Bert aqui, que é, é Tex Transformer, tem uma série de outras coisas lá, ele, ele tem também um Bertimbal, que é treinado para a língua portuguesa, então assim, tu vai lá no Reggae Face, tu pega, e se quiser brincar com isso dentro do elástico, tu instala aqui e roda, à vontade, e dá para rodar tanto aqui, quanto na telinha que eu falei para vocês lá do, modelos treinados, qual foi o modelo que eu estou usando aqui, chegar aqui, é só testar esse modelo aqui, não quero saber de nada, e tu pode ficar brincando aqui, que nem a gente tem aquela telinha lá do Reggae Face, se tu tem a sua aqui agora, está vendo? Ele dá até um output mais bonitinho, olha. Location e tal, então assim, essa parte de Machine Learning, essa API do elástico também é riquíssima, como todas as outras dele, e eles fizeram, assim, um trabalho monstruoso aqui, acho que até por isso eles fecharam, e botaram em cima de uma licença, porque tem trabalho infinito aqui. Voltar para a apresentação? Acho que agora é só a parte de conclusão mesmo. E assim, fechamos esse capítulo aí da segunda parte, e de conclusão, a gente não entrou nas partes de cima, que a gente já viu na parte passada, mas a gente falou sobre busca clássica, busca vetorial, a gente entendeu ali um pouco da diferença dela, fizemos até uns exemplos aqui, práticos aqui, imputando ali dados zoados, para ver se a similaridade ali, baseada no vetor ali, ia continuar trazendo conteúdo, então a gente viu que ele consegue ter uma revocação maior, então consegue trazer mais dados, vimos a busca híbrida ali, o que é essa busca híbrida, então esse RFF aí, como é que funciona, e brincamos para caramba aqui com a API do modelo ali, não consegui instalar os modelos ali, porque realmente no Docker aqui é mais tenso, recomendo vocês rodarem também na casa de vocês ali, e aí se tiver um poder, passar uma configuração melhor também usar, mas é isso que a gente tinha por hoje, meus amigos, muito obrigado aí pela presença de todos aí, fechamos, vou fazer os sorteios ali, eu só vou atender rapidinho aqui, porque minha filha está me ligando, espera aí,